Oi meninos e meninas, tudo bom? Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui. Gente, são acho que sete da manhã. Acordamos, eram as dez para as seis. Então, assim... Está todo mundo com sono ainda. Estamos com sono, mas queremos aproveitar o dia. Estamos indo agora para o Paraguai. Eu não conhecia, a Cauane já conhecia. Então agora, vamos lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Gente, eu estou sem máscara aqui, mas porque olha aqui. Só tem mata, gente. Não tem uma alma viva, só tem a gente. Sim. Mas, chegando lá no ônibus, vamos colocar e é isso, né? Álcool em gel e segurança, né gente, nesse cenário de pandemia. Mas vamos lá, né? Estamos aqui, quase chegando no Paraguai. Estamos em Foz do Iguaçu. Dá uma olhada aqui, ó. No fundo. A Receita Federal ali atrás. A Receita Federal. Isso mesmo, vamos atravessar. E aí, já estamos no Paraguai. Olha, ali está a Ana Paula, a Yasmin, a youtuber de vocês, hein? Olha, gente. Entrada Paraguai, olha. Esse aqui é o Shopping Paris. Nossa, muito barulho. Olha que lindo. Aqui, ó. Sabão. Tá vendo? Todos os lugares tem isso, ó. Aqui é na frente do Shopping Paris. Lá você mede a temperatura. Média temperatura. E passa o álcool em gel. Gente, é muito bonito aí. Já é o Shopping. Olha que coisa mais fofa. Eu achei super fofo. Essas decorações aí de bichinhos. Achei muito belezinha mesmo. Essa é a parte da... É da praça de alimentação, olha. Gente, essa é a parte da maquiagem. É, eu tinha feito um vídeo usando as maquiagens, só que infelizmente sumiu. Não sei o que aconteceu com o vídeo. Fiquei muito triste porque ficou bem legal eu usando. Mas se eu achar, eu posto como outro vídeo, tá bom? Olha que legal, gente. Você vai testar, sentar. Gente, olha. Essa parte aí, olha, é de degustação. Comidinhas, aperitivo japonês e bebidas. Aqui é o cassino. Achei legal, mas assim, como eu não tenho sorte. Gente, olha esse lugar. Super iluminado. Eu amei tudo também. Só que olha. Dá uma olhadinha no preço. Ah, você tá achando barato? Não, gente. Em dólar. O dólar eu acho que tá 5,60. Então, tem que multiplicar por 5,60. Que aí vai ficar o valor real. Então, baratinho não é, tá? Não se iluda. Olha o valor. 9,79. Agora, faz aí. Vezes 5,70. 70, não. 60, né? Essa parte dos ossinhos fiquei babando. Só que era tudo muito caro, gente. Eu falei, misericórdia, não dá. Muito caro as coisas. Acabei não levando nada, mas a vontade era grande. Olha o cassino aí de novo. Essa é a minha sogra. Ela foi jogar e perdeu um dinheiro aí. É muito difícil. Não é fácil. Tem muita gente lá jogando. Mas parece divertido. Oi de novo, gente. É, então. Cheguei em casa já, tá? Gente, nossa, muito só. É, eu queria dizer pra vocês que eu não consegui gravar tudo que eu gostaria, infelizmente. Porque é um fluxo de pessoas. E assim, meu celular ficou o tempo todo guardado lá. Só na parte lá do shopping, né? Que é mais tranquilo de movimentação. Que... Que eu consegui gravar. Porque eu fico um mês de alguém roubar o celular. É nesse naipe aí, tá? É realmente um fluxo muito grande de pessoas, comerciantes, né? E assim, bem complicado lá. E eu vi que é perigoso, porque tinha segurança de loja armado, com armas grandes, sabe? Então... Eu não quis ficar gravando, não quis ficar com o celular na mão lá, não, tá? Bom, gente. É... Como lá é tudo em dólar. E o dólar tá muito alto. As coisas não tão compensando tanto quanto era antes, né? É... Pelo que eu sei. Porque eu nunca tinha ido. Mas... Não tá compensando, não. A maioria das coisas, o preço que tá... É... Sei lá, em São Paulo, né? Que é onde eu moro. Tá aqui também. Então... Assim... É... Foi mais pra visitar. Então, valeu a experiência, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? E... Vamos pra próxima.